Dente que matou a policial civil, funcionários da Saneago trabalharam para desentupir a rede de esgoto e colocar a tampa do bueiro no lugar. Não adianta mais nada. Foi por causa dessa tampa e da quantidade de água que havia por cima dela que Jaqueline Assunção da Silva, de 27 anos, caiu da moto. Segundo a polícia, a Jaqueline vinha aqui pela Avenida Castelo Branco, no sentido centro, quando ela se deparou com esse bueiro. Ela chegou a passar por cima dele, que estava repleto de água, de esgoto, e foi aí que ela se desequilibrou e a moto dela acabou caindo na pista. Nesse momento vinha uma outra motocicleta e acabou atropelando a policial civil, que morreu na hora. Quem passa por aqui já sabia que o buraco ia acabar fazendo alguma vítima. Uma vez também até eu quase caí nesse buraco. Eu moro para aqui para frente, eu sempre passo por aqui, sempre mesma coisa, esse buraco aí. Geralmente a gente passa aí e tenta desviar aí, mas nem sempre consegue. Jaqueline tinha acabado de assumir o cargo na polícia civil. Ela era escrivã. Tinha uma semana de trabalho no serviço social da polícia. Ela se casou há pouco mais de um mês com o agente prisional Rodrigo Alves Lopes. Ele estava na garupa dela na hora do acidente e não ficou ferido. O condutor da moto, que acabou atropelando Jaqueline, não fugiu do local. Ele ficou aqui, esperou a delegacia de trânsito chegar. Segundo, inclusive, a DICT, ele fez o teste do bafômetro, que comprovou que ele não havia bebido. O homem foi liberado e deve prestar depoimento nesta quarta-feira. A Saniago resolveu o vazamento do esgoto, mas as tampas dos bueiros são duas, um ao lado da outra. E o asfalto continuam desnivelados. Muito perigoso. Ainda mais nessa chuva agora, fica mais perigoso ainda. Ninguém vê e fica aí, né, aberto. Riscou de qualquer um cair dentro. Em Goiânia está complicado andar assim, enfim. Tem muito em Goiânia, esse aqui anda de mão? Tem demais, velho. Tem umas que não tem nem a tampa de esgoto aí, ó. É aberto, é um perigo isso aí. Muito buraco mesmo. Está difícil mesmo, Goiânia.